LITTLE ANGEL PORTUQUÊS Me ajude, Manu Vamos fazer juntinhos É divertido, é sim! Meu Manu é meu amigo Sim, é demais Meu Manu é meu herói Eu amo meu irmão Te amo, Manu É muito rápido como é que faz Para ser assim Me ajude, Manu Vamos fazer juntinhos É divertido, é sim! Meu Manu é meu amigo Sim, é demais Meu Manu é meu herói Eu amo meu irmão Olha, Joãozinho! Te amo, Manu É tão sabido como é que faz É tão sabido como é que faz Para ser assim Me ajude, Manu Vamos fazer juntinhos É divertido, é sim! Meu Manu é meu amigo Sim, é demais Meu Manu é meu herói Eu amo meu irmão Meu Manu é meu amigo Sim, é demais Meu Manu é meu herói Eu amo meu irmão Ei, filhote As rodas As rodas giram, giram sem parar As rodas giram, giram sem parar Conseguimos, filhão Agora vamos ver aqui Papai? Papai? Eu e papai Papai e eu Não há melhor equipe pra mim O papai conserta tudo sim Papai Papai e eu Carros fazem Vrum, 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 vrum Carros fazem Vrum, 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 vrum Consertamos direitinho Em equipe Carros fazem Vrum, 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 vrum Isso! Que legal! Agora vamos ver os limpadores Ah, tá vazio Vamos resolver isso Eu e papai Papai e eu Não há melhor equipe pra mim O papai conserta tudo sim Papai Papai e eu Limpadores vão pra cima e pra baixo Limpadores vão pra cima e pra baixo Consertamos direitinho Em equipe Limpadores vão pra cima e pra baixo Ah, peraí Papai, olha Vamos dar uma olhada Eu e papai Papai e eu Não há melhor equipe pra mim O papai conserta tudo sim Papai Papai e eu As luzes piscam As luzes piscam Piscam sem parar Consertamos direitinho Consertamos direitinho Em equipe As luzes piscam Piscam sem parar Joãozinho E o papai Não há melhor equipe pra mim A gente conserta tudo sim Papai 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 e eu 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 Ai, meu braço Tá tudo bem Fique tranquilo Fique tranquilo Fique tranquilo A doutora Tio já está chegando Tinoninoninon A ambulância vem ajudar Vem ajudar Vem ajudar Do seu dadai Vamos tratar Tinoninoninu Ei! Tinoninoninu Ali no meio do caminho Do caminho Do caminho, um amiguinho Com Dodói, Tinonino, Ninon A ambulância vem ajudar Vem ajudar, vem ajudar Seu Dodói, vamos tratar Tinonino, Ninon Olhe, vamos ajudar o Bingo Tinonino, Ninon Tá tudo bem, fique tranquilo Fique tranquilo, fique tranquilo A médica vai te ajudar Tinonino, Ninon A ambulância vem ajudar Vem ajudar, vem ajudar Seu Dodói, vamos tratar Tinonino, Ninon Tinonino, Ninon Socorro! Acho que preciso de um médico! Tá tudo bem, fique tranquilo Fique tranquilo, fique tranquilo Doutor Adil está a caminho Tinonino, Ninon A ambulância vem ajudar Vem ajudar, vem ajudar Do seu Dodói, vamos tratar Tinonino, Ninon Está se sentindo melhor? Sim, muito melhor! Obrigado! Tá tudo bem, fique tranquilo Tá tudo bem, fique tranquilo Fique tranquilo, fique tranquilo Vamos tratar Tinonino, Ninon Joãozinho, vai buscar o papai A ambulância vem ajudar Vem ajudar, vem ajudar Do seu Dodói, vamos tratar Tinonino, Ninon Mamãe, tatotói! Isso vai ajudar, doutora! Obrigada por me ajudar, doutora Jill e motorista da ambulância Joãozinho! Irmão como eu te amo Podemos brincar sem parar Vou fazer tudo o que faz Pra gente ficar junto Brincamos juntos todo dia Eu e você, você e eu Sim, eu quero ser bem grande Quero ser como você Irmão como eu te amo Vamos andar de bicicleta Vou fazer tudo o que faz Pra gente ficar junto Você pode me ajudar Estou seguro com você Irmão como eu te amo Quero ser como você Eu quero também Eu quero também Me deixa brincar com você Me mostra o que fazer Me mostra o que fazer Eu quero ser como você Me deixa brincar Me deixa brincar Me deixa brincar com você Pode me ensinar Pode me ensinar A fazer como você Irmão como eu te amo Posso brincar com você Posso brincar com você Vou fazer tudo o que faz Vou fazer tudo o que faz Pra gente ficar junto Sim, eu quero ser bem grande Pra poder brincar com você Irmão como eu te amo Quero ser como você Irmão como eu te amo Posso brincar com você Vou fazer tudo o que faz Vou fazer tudo o que faz Pra gente ficar junto Irmão como eu te amo Posso brincar com você Me mostra o que fazer Quero ser como você Tá tudo bem, mãe? Eu acho que peguei uma gripe Não se preocupa, eu vou ficar bem Vamos chamar nosso pai Mamãe, não para de espirrar Está cansada e quer descansar Vamos, crianças, me ajudem também Assim a mamãe logo vai ficar bem Obrigada, antes sim Certo, crianças, vamos levar a mamãe para a cama Vamos cuidar de você com carinho Para ficar boa bem rapidinho Você, mamãe, cuida sempre da gente E agora você é que está doente O que foi, Joãozinho? Está preocupado? Não se preocupe, Joãozinho Mamãe logo vai ficar boa Vamos usar o termômetro e ver se ela está com febre O termômetro vai nos dizer Se a temperatura subiu para valer Será que é febre? Vamos descobrir E então tratar para voltar a sorrir A mamãe está com febre, Joãozinho Vamos colocar uma compressa de água fria Água gelada, abaixa a febre Também usamos um pano bem verde E da mamãe cuidamos com carinho Os médicos Jack Jill e Joãozinho Ah, obrigada Que suco gostoso Ah, vamos fazer sopa para ela enquanto ela dorme Obrigada, filho Agora a mamãe vai comer sua sopa Bem quentinha e tão deliciosa Isso, mamãe, a colher vai à boca E essa sopa teve ajuda nossa A mamãe já está melhor, crianças Vai ficar boa logo, logo Todos vocês estão de parabéns E logo a mamãe vai ficar muito bem Eu fiquei boa com tanto carinho Que bons remédios, abraços e beijinhos Somos uma família que se ajuda Te amamos, mamãe Mamãe Ai, nossa, que cansaço Mãe, não se preocupe Você quer descansar enquanto nós cuidamos do Joãozinho? Bem-vindo ao nosso show Jack, Jill e você na plateia Dois bichinhos tão serelepes Numa história com marionetes Ah, não! Vamos inventar outra coisa Joãozinho, veja quanto brinquedo São tantos para aproveitar Pegue a lhama, que diversão E venha brincar com os seus irmãos Ai, eca, que fedor! Ele precisa trocar a fralda Chegou a hora de se limpar Bem fresquinho vai ficar Com cheirinho bem gostosinho E depois vai poder voltar a brincar Vamos tentar outra coisa, Jack Oi, caçulinha, vem aqui Não fique assim com os seus irmãos Cosquinhas na barriga assim Eu sei que você vai morrer de rir Acho que ele está com fome Oi, caçulinha, você quer comer? A fome te deixou assim meio azedo Mas olha quanta fruta bem gostosinha Vamos comer e lamber até os dedinhos Ah, acho que ele está com frio Vem, Joãozinho, vamos te aquecer Se bater o frio eu trago mais Blusa, touca e até cachecol O cobertor está quente como o sol Oh, também não funcionou Acho que agora ele está com calor Ei, caçulinha, você ficou com calor Alguma coisa vamos tirar Você já está se sentindo melhor Está fresquinho agora Veja só Livro, livro, hahaha Ótima ideia, Joãozinho Vamos ler um livro Joãozinho, é hora do livro Você vai ficar com soninho Que gostoso está no bercinho Enquanto a gente escapa de fininho Oi, turminha Descansar foi ótimo Já estou me sentindo melhor Quem quer ir no parque?